Vou contar uma história que um dia aconteceu Sobre um fiel gatinho e a insônia que me deu Viava toda noite, não me deixava dormir Já não pude aguentá-lo, alguém tirou daqui E o gato voltou, novamente aqui Eu pensando que não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou, alguém tirou daqui Foi então que o guardei em uma caixa e fechei bem Aos que me ajudaram com excelência eu os paguei Levamos com cuidado até o velho trem Agora, sem dúvida, não o verei mais Mas o gato voltou, novamente aqui E eu pensando que não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou, alguém tirou daqui Encontrei um grande barco que estava pra partir Desejei boa viagem, o mar é para ti O capitão do barco até de graça me ajudou Mataram ele no laço, sem dúvida me deixou E o gato voltou, novamente aqui E eu pensando que não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou, alguém tirou daqui E escutem, tem mais Ouvindo a notícia, uma tormenta no mar Fiquei me perguntando e agora o que vai dar Escutei do grande barco, um vento forte o afundou E lamentavelmente, nenhuma alma se salvou Mas o gato voltou, novamente aqui E eu pensando que não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou, alguém tirou daqui Eu amo os animais, mas esperem, tem mais Um dia um cientista para a lua o enviou Numa brilhante nave ao espaço ele voou Lá debaixo da janela, eu podia observar E na manhã seguinte, adivinha quem estava lá? O gato voltou, novamente aqui E eu pensando que não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou, alguém tirou daqui O gato voltou, novamente aqui E eu pensando que não voltaria a vê-lo Mas o gato voltou, alguém tirou daqui É o reino das crianças Um lugar tão especial Tchau!